Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yosa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Star Fox Zero, jogo exclusivo pra Nintendo U. Vamos lá no último vídeo no setor beta, né? Nós tivemos aí uma grande decepção, eu acabei fracassando miseravelmente contra o Wolf e por isso o Pepe acabou sendo jogado pra um outro planeta e nós vamos tentar resgatá-lo em Titânia. Vamos nessa! Então tá, ele falou, nós precisamos continuar, não importa o que aconteça. Nós não vamos deixar o Pepe pra trás. Ok, né? Vamos lá, vamos seguir o baile, eu tô quase ficando rouco com esse frio, cara. Ih, rapaz. Nossa, mega-míssel. Beleza, cara, o Guilherme Yosa tem que ir de guerra. Lame Master. Nós vamos olhar daqui. Ah, Pepe, onde você está? Tenho certeza que ele está bem. Deixa eu ver, eu tenho um Barrel Roll? Eu tenho um Barrel Roll com tudo, né? Desvia, azada. Caraca, eu adoro esses veículos diferentes do Star Fox, cara. Isso deixa o jogo muito mais divertido. E bom é que com ele eu consigo carregar dois inimigos ao mesmo tempo. Aí o máximo é dois, eu queria carregar três, mas não foi. Boa, bichinho! Vai lá! É nóis que quebra! Ah, falou que dá pra olhar pra três inimigos diferentes quando eu dou o Target. Ah, eu posso, sim, acertar três. Então tá beleza! Beleza, Creuzão! Percebam! Caraca, essa fase está muito boa, velho. Nossa, vocês viram ali que eu dei um impacto que pegou em área, né? Tem uma bomba ali, eu vou pegar porque eu acabei jogando uma fora, né? Ah, passarinhos! Cara, os passarinhos soltam bombas de fogo. É a profecia do Nostradamus, cara. E pássaros do céu soltarão bolas de fogo na terra. Isso aí, cara! Ihu! Caraca! Ai, droga! Ai, ai! Pega, HP! Ai, 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 assim você mata o papai. Do a Barrel Roll! Ai, caraca! Calma! Calma, amiguinho. O Pepe não tá aqui. Então nós temos que nos virar. E a culpa do Pepe não estar aqui é minha! Ai, que inimigo chato! Solta ele! É! É! É nós que voa, bruxão! Errou! Eu derroto o Tutu, meu amigo. Vamos dar a volta aqui. Ai, meu Deus! Ai, o bicho com raio. Olha o bicho! Vamos lá, por cima! Eu consigo, mano! Tem o bichinho ali. Droga! É muito inimiga pra dar conta! Não! Caraca, o bicho me prende e não solta mais, não! Opa! Tem um negócio aqui embaixo. Deixa eu passar. Socorro! Socorro! Droga! Tem que ser pra achar o primeiro. Não vai dar pra subir de novo. Ah, eu sou muito burro, cara. Agora eu tô com pouco HP. Eu tô ferrado. Corre! Ei, eu tô vendo algo lá na frente. É o Pepe? Fox, vai dar uma olhada. É! Caraca, velho. Não para de vir, inimigo. Não vai dar pra sobreviver assim, cara. Apesar do controle bugado, eu tô gostando do jogo, velho. Ele só podia ter deixado o controle normal. Se fizessem isso, o jogo estaria pra mim perfeito. Vamos lá! Faz e uma concluída, né? Faz e uma é ótimo. Vamos lá. Parece que o Pepe tá ali. Pepe, estou feliz em te ver. Você está bem? Fox, sai daqui! Não chegue mais perto! Tá, agora começou o All Range Mode. Não seja sugado! O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus, ele me pegou. Meu Deus. Eu preciso acertar nos pontos vulneráveis dessa criatura. Vamos lá. Tem que pegar nos pontinhos ali dele. Tá nas costas, tá nas costas. Beleza! Abre a boca! Corre! Prepara-se! Sim, eu sei que a gente tem que abrir a boca dele. Atire nos pontos fracos! Eu sei que tá nas costas dele, cara. Mas o problema é pegar esse cara de costas. Cuidado! Bruxa! Toma! Acertei! Vamos lá! Caraca, eu não consigo sair daqui! Cara, todo mundo... O que que é isso? Olha que bug! Tá, agora foi bugado o jogo. Como eu disse? Se não fosse um sistema de controle horrível. Cuidado! Com o raio de tração dele. Vamos lá! Ai, meu Deus! Me solta! Toma na cara, bichola! Vem aqui! Eu vou te pegar! Não, você tá me jogando inimigos. Ele foi pra baixo da terra. Vamos tomar cuidado. Ele tá preparando pra atacar. Ai, meu Deus! Vai pra trás! Uhul! Pega a vida! Beleza! Destruímos ele! Agora vamos lá! Tem que acertar esses pontos fracos, cara! Morra, ceia! Ai, droga! Ele tá usando que nem um carrinho de brinquedo. Pare com isso! Olha o carro de ovo passando em sua rua. Quebrou ele! Uhul! Vai, moleque! Vai, moleque! Tem que ter mais um ponto fraco nele. Ali nas costas! Vamos lá! Agora foi! Abre a boca! Vamos deixar ele usar o raio de tração. Ah, ele me pegou! Não, não, não! Já tá dando muito dano! Mais um pouquinho eu morro! Corre! Corro de novo! Eu preciso detonar ele! Aí, as inimiga! Vida! Corre! Peguei um pouquinho. Caraca, que bicho difícil, velho! Desvia! Não começa a pelar! Tem que estar nas costas dele, o outro ponto fraco. Eu não descobri ainda como ser mais efetivo no dano, cara. Olha a cobra! Vamos! Eu vou tentar virar pra ele! Não dá, cara! E pior que eu não tenho nenhuma transformação disponível, né? Se eu ainda pudesse virar a nave, seria muito mais fácil derrotar esse cara. Ele quer muito que eu fique de frente pra ele. Eu não consigo acertar, cara. Ele fica bloqueando. Ai, que chato esse bicho! Eu achei que ia ser tranquilo esse episódio. Ai! Vamos acertar a lateral! Vamos lá! É, recuperei a vida, seu otário! Ah, não! Eu podia atacar ele de dentro, né? Nossa, cara, ele tira toda a minha vida nisso. Que roubo! Não me pega! Não sabe, não sabe. Vai ter que aprender. Eu morrendo de burro, cabeça a dia até... Ah, sério? Não tirei quase nada de HP dele dessa vez. Podia me dar um míssel, né? Que eu precisava muito. Acorde! Agora vamos virar. Vamos enfrentar de frente. Tá louca, bicha! Tá louquinha, meu amor. Tá louquinha. Tá louquinha, meu amor. Tá louquinha. Vai cair. Ele vai cair. Acertei as costas. Agora ele ficou nervoso mesmo. Abre essa boca! É isso aí, Fox, é isso aí nada. Ele me pegou, cara. Cara, esse bicho tá um inferno. Na moral. Meu Deus! Meu Deus! Ele tá tentando me pegar. Me ajudem, por favor. Vai, droga! Sai, droga! Sai da frente! Vai, 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 vai! Foge dessa criatura. Foge dessa criatura. Cara, a força de atração é muito forte. Eu não chego nunca. Vai, tá quase. Tá, agora vamos virar pra ele e vamos atacar ele. Tome na sua interior, seu bicho! Seu maldito de mafiga! Papai fugiu? Cadê o papai? Não sei. Ele fugiu. Calma. Ai, ai! Ô, bicho, isso não é justo. Principalmente quando eles mandam uns bichos fora me atacarem também, né? Tinha umas naves, cara. O problema é que ninguém me ajuda aqui. Eu devo estar nessa luta há uns 15 minutos. Deve estar muito chato pra quem tá assistindo. Mas eu vou deixar integral. E vou sim. Vamos virar. Vamos lá, vamos lá. Corre! Guardeiro, ele abriu essa boca. Não, ele me pegou! Ah, me largou! Me largou! Parece que o jogo virou ou não mesmo. Morreu! Ainda não, falta um hit. Apelação! Faltando um hit. Ele veio me encher o saco. Ai, meu Deus! Beleza! Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Porque o jogo já começou. Só mais um negocinho. Tô quase, tô quase. Faltando as costas agora. Agora! Perceba! Pronto! Aleluia! Aleluia! Só sabe isso. Cara, você demorou meia hora. Shhh! Eu ganhei. De primeira, hein? Mission complete. Star Fox wins. Flowers victory. Não é flowers, cara. Silêncio. Eu ganhei. Bem-vindo de volta, Pepe. Obrigado, caras. Ainda tá vivo, velhaco. Vai com calma. Você não é mais um coelhinho jovem. Esse velhaco não está pronto pra se aposentar ainda. Ok. Excelento. É. Ih, rapaz, que isso? Será que era nosso campo de extração? Meio de extração daqui? Será? Faz sentido. Tem umas noves. Tem umas noves maior. Olha só pra nebulosa, hein, amigos? Hum, faz sentido. Bom, pessoal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até a próxima. Fui!